Olá, eu sou Mary-Anne Mazei e esse é o Minuto Futura. A fome aumentou no mundo pelo terceiro ano consecutivo. Atualmente, o problema atinge mais de 800 milhões de pessoas. As informações são do relatório mais recente da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. O estudo revelou ainda que a falta de acesso a uma alimentação adequada atingiu uma em cada nove pessoas em 2017. A América Latina e o Caribe têm quase 40 milhões de indivíduos em situação de fome. Com esses números, a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 2, que prevê o fim da fome em 2030, fica mais difícil de ser alcançada. O relatório da FAO também aponta para um aumento da obesidade na América Latina e no Caribe. Um em cada quatro habitantes da região convive com o problema. O número de crianças obesas é o segundo maior do mundo, chegando a quase 4 milhões de meninas e meninos. Para saber mais, acesse futura.org.br. Até a próxima!